Pois é, nós começamos aí o ano de 2023, né, com esse desafio aí, né, pra substituir, né, a professora Maira Seisset, que hoje é vice-prefeita, né. Vice-prefeita. E, então, é um desafio grande, porque ela teve na frente da pasta da educação por mais de, praticamente, 10 anos, né. Sim. E também, pra nós, assumir, foi bastante importante, porque a gente já pegou uma secretaria bastante organizada, né, bastante... Mas, claro, que a gente realiza alguns ajustes agora, né, a professora Maira Seisset sempre foi muito competente, né, nessa questão da educação. Eu também posso contar com três auxiliares lá, colaboradores na secretaria, que são, conhece toda a parte burocrática, né, que é o Robson Pimentel, a Maria Elizabeth e a Dayane, né, que vão poder me dar um suporte, né. E, obviamente, que também a secretária Marisette, nesse primeiro momento, né, que é um trabalho novo, vamos dizer assim, também vai estar me auxiliando. Porque a gente é professor, né, professor de sala de aula, né, então, é tudo... é novidade, né, esse burocrático aí, né, mas a gente vai... Como diz um amigo meu, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso, é. Mas, assim mesmo, a gente sempre vem se preparando, né, vem estudando, né, realizando cursos, né, pra quando chegue um momento desse a gente esteja, né, vamos dizer assim, preparado, né, pra assumir, né, esse trabalho. Facilita o seu trabalho, o fato de que já conhece a realidade, né, lá de Capão Bonito, conhece perfeitamente, há muitos anos atuando como professor, conhece bem a realidade educacional lá de Capão Bonito. É, exatamente, isso também é um ponto positivo, né, e é uma questão que a, então, secretária Marisette, hoje vice-prefeita, ela pleiteava que fosse, né, assumir uma pessoa que fosse da área já da educação, né, Que trabalhasse na educação e que tivesse conhecimento dessa realidade, né, então a gente já está lá, né, conhece praticamente toda a comunidade, a gente tem uma equipe de professores, né, muito boa lá, né, então, que atuam, né, então isso tudo vai facilitando, né, vai se tornando um pouco mais fácil, né, de enfrentar esse desafio aí.